Eu já vi muitas pessoas preguiçosas nessa vida, eu mesmo sou um exemplo, cara, eu sempre fui morto de preguiça. Mas um moleque de 8 anos de Maringá, no interior do Paraná, ultrapassou todos os limites. Um preguiça de ir pra escola, né, tava deitado na cama, e a mãe dele começou a mexer nele pra acordar, e ele fingiu que tava desmaiado. Júnior, meu filho, se levanta e tá na hora de ir pra escola, vai. Levanta, Júnior, tu vai se atrasar pra escola, menino. Júnior, se levanta e fome. Júnior, você está assustando a mamãe, pelo amor de Deus, se mexa, Júnior. Júnior, meu filho, pelo amor de Deus, não vai se escutar da mamãe não, Júnior, se levanta, se mexe, inseto. Depois de mais ou menos uma hora tentando acordar o menino, a mãe ficou agoniada e ligou pros paramédicos, né, que veio uma ambulância do SAMU pra atender o garoto. Os médicos acharam que poderia ser um caso de hipoglicemia ou então um mal súbito, mas quando chegaram lá, o garoto nem apresentava. A mãe não apresentava a pele fria, nem em tom arrocheado, o que deixou eles mais tranquilos. Tia senhora, como foi? Ele estava sentindo alguma coisa? Que eu saiba não, meu filho, só foi dormir, aí eu fui chamar ele pra ir pra escola agora e tá ele aí nessa situação. Senhora, pois aparentemente ele tá normal, né, eu vou pegar uma seringa pra colher um pouco de sangue dele, pra gente fazer um exame e ver o que tá acontecendo. Opa, seringa não, já fiquei bom, mãe, cadê? Tô atrasado pra escola, ainda dá pra pegar a segunda aula? Tô atrasado pra escola, ainda dá pra pegar a segunda aula? Tô atrasado pra escola, ainda dá pra pegar a segunda aula? Tô atrasado pra escola, ainda dá pra pegar a segunda aula? Tô atrasado pra escola, ainda dá pra pegar a segunda aula?